Música 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 Estamos na Miniju, uma loja de acessórios Bijuteria, acessórios de cabelo Roupa Pode-se dizer que é realmente das lojas Que tem nas maiores diversidades que eu conheço até hoje A loja situa-se aqui na relação ao marco Como vos tinha dito, fica aqui perto do centro Perto de safarias, da avenida E tem de tudo o que as mulheres gostam Olhem só os colares lindos Que tem Acho que hoje em dia é uma pulseira simples Ao lado do relógio Fica muito, muito bonito e elegante Também no dia a dia e dá para todas as ocasiões Para andarmos sempre com elas Aqui podemos encontrar todo tipo de acessórios Todo tipo de bijuteria também E é realmente uma loja que as mulheres Têm de ficar quando a ser despreitada Eu gostei tanto deste colado Tem mesmo que ver como é que ele fica Acho que era mesmo um complemento perfeito aqui neste clube, não acham? Para quem ainda sempre a procura Às vezes aquelas coisas que me recebeu Para aquela cerimónia que não vão ter o final do ano Para a passagem de ano Ou até mesmo para o jornal de Natal Tenho aqui modelos lindos, olha Em pérola Em beijo Este peixe é lindíssimo E depois temos aqui também uma coisa que não é muito comum Encontrar no músico hoje em dia os homens adoram Que é os anéis, as pulseiras de homem Os colás também para os homens E até relógio Vocês podem encontrar aqui Verem só que modelos lindos que temos aqui Desde braço de leite de pele Braço de leite de aço